Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, eu sou Bahar e você vai conhecer a minha história. Até onde o Bison pode chegar? Até onde a dor pode me levar? Eu espero você na Band. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal. Todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas. O link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.